Salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de gostarem do conteúdo, deixem um like. Ative o sininho para receber as notificações. Deixem um comentário. Nosso QR Code para doação para o canal está aí na tela. Bora para a 15ª fase. Outworld Strangioids Ah, entrei tomando, hein? Oh, esse bicho é chato, velho. Tem que esperar ele pontear para... ...debate. Porque tem um time certo de bater. O que foi? Eu tomei. ... 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 Nossa, ainda tem os pequenininhos pra ajudar, velho. Dá ele no caso, né? Não eu. Dá ele no caso, né? Cara, não gosto desses bichos no ar, não, velho. Pô, me larga lá no spin mesmo. Pô, me larga lá no spin mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos um misto de quase todos os inimigos que apareceram durante o jogo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.